Na cidade de Caratinga, a polícia militar procura um homem que invadiu uma academia no bairro Santa Cruz e furtou um aparelho de televisão, além de ter causado estrago com o arrombamento da porta de vidro. O circuito interno de segurança do estabelecimento flagrou parte da ação. Repare que num primeiro momento, esse criminoso sobe as escadas e tenta invadir o local pela porta principal. Segundo o dono, o alarme disparou e esse homem depois fugiu.